Olá, boa noite, me chamo Ángel Chiron, candidato número 48, é a minha moradora do bairro Milhará. Nenhum momento eu estava na bobaque, vim assistir o meu pai que morreu há menos de dois dias. Então nesse momento eu não lhe digo esse momento para ele, para eu dar um canto na glória. Mas antes eu canto minha música, que eu não vim com o público, que eu não sei de minha música, que tinha uma volta a cuidar, então eu não lhe digo esse mensagem para o pai. Pode ser o sonho te abraçar, pode ser o sonho é de te ver. Mas te amar não pode ser o sonho, porque tu estás dentro de mim, pai. Eu quero que tu vá em paz, vai meu pai, que Deus cuida de ti, meu pai. Meu pai, que vai em paz, vai meu pai, vai em paz, vai Deus cuida de ti. Bebe, sabes que eu já andei onde eu não devia para te ter. Amor, sabes que eu já fui onde eu não devia para te ter. Bebe, sabes que eu já nem consigo ficar aqui sem ti. Mas o que posso fazer é lutar, é te ter aqui de novo. Bebe, sabes que eu já não devia para te ter. E me senti, baby, sabes, eu já nem consigo beijar outra vez Volta a cuidar, volta a cuidar, vem cuidar de mim, filha Vem cuidar, vem cuidar de mim, vem cuidar de mim Vem cuidar, 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 vem cuidar, cuidar Baby, já andei pra todo canto do país, mas não te vi Baby, já fui, pergunto e não devia Sintes pra mim, bebê, volta a cuidar de mim, baby I wanna be, I need you, baby I know that you, I know that you, you don't buy van Otteva I know that you, I know that you, you don't buy van Otteva Fui cuidar de minha vida, fui cuidar, fui cuidar E cuidar de mim Estou a pensar como te encontrar Eu quero te beijar, eu quero te abraçar Não há como tu, tu habilis e um dom Baby, fui cuidar de minha vida, fui cuidar Obrigado, obrigado, obrigado